Sr. Presidente, bom dia mais uma vez. E serei breve porque, de fato, estou preocupado com o deputado Dr. Iglesio. Ele saiu, mas, de fato, se a gente olha a fala dele, não tem começo, nem meio, nem fim. E lamento muito. Há coisas que a gente tem de lamentar na vida. Eu peço até desculpas para a sociedade, porque esse tipo de cena não é cena do Parlamento, mas não é a primeira, não é a segunda, nem é a terceira vez que o deputado Dr. Iglesio dá esse tipo de show e de xilique. Ele já brigou com o deputado Vinícius, já brigou com outros deputados em outros mandatos, já brigou com diversos deputados nessa legislatura, e, infelizmente, é a conduta dele. Ele sempre faz isso e sempre sai, porque é covarde. Não tem outra palavra para dizer para o deputado Dr. Iglesio, é covarde. Não tem coragem sequer de assumir o que faz. Não tem coragem sequer de assumir o que faz. E vai falar palavras de baixo calão, fora do microfone, fora do microfone, porque não tem coragem de assumir o que faz. Do que disse a mim, inclusive sentado ali ao lado. Lamento muito. Lamento, inclusive, até de conviver com pessoas desse nível. É completamente desnecessário. Completamente desnecessário. Ele está completamente transtornado. Não sei por qual motivo. Porque se ele tem provas de crime, crimes cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal, que encaminhem isso à justiça. Ninguém está aqui tutelando o que ele vai falar ou deixar de falar. Agora, a acusação é grave. Ele está dizendo que o conluio, arquitetado por um ministro do Supremo Tribunal Federal, arquitetou operações policiais ontem e arquitetarão operações policiais para o futuro. Isso é gravíssimo. Ou a gente vai estar levando a tribuna dessa casa como brincadeira? A gente não pode simplesmente subir a tribuna da casa, fazer uma acusação desse nível e achar que vai se sair impune. Eu estou pedindo a medida, eu podia fazer o requerimento do meu gabinete. Só que não é esse o sentido. O sentido é que a casa, ela tem a responsabilidade. Porque é a instituição que fala, não é o deputado que fala, não é o deputado Ricardo, não é o Carlos Lula, não é o deputado soldado do lejo, não é o deputado amical, é a instituição que tem que falar. Se a gente sobe a tribuna e faz a imputação de um crime gravíssimo como esse, gravíssimo, e dizer que teve sentido, por interesses políticos de outrem, não, não, peraí. Vamos agir com o mínimo de sobriedade necessário. O mínimo de responsabilidade sobre as palavras ditas. Imunidade parlamentar não é para estar se utilizando a tribuna da casa para ofender outrem. É para ser usado com responsabilidade e com seriedade. Talvez o deputado Iglesias tenha faltado a essas aulas. Ele que diz aí, recebeu já a sua carteirinha da OAB, é advogado como eu, recomendo aqui, estudar um pouquinho mais direito constitucional. Lá no capítulo que fala de imunidade parlamentar, estudar as decisões do Supremo, talvez ele melhore sua vinda à tribuna. Não dá simplesmente para imputar. Peço, inclusive, à mesa. Fiz o requerimento à mesa, queria haver respondido se sim ou se não. transcrever a fala do deputado e encaminhar ao Supremo Tribunal Federal. Não é contra o deputado. Eu não estou imputando o crime ao deputado. Eu estou levando ao Supremo uma denúncia gravíssima feita aqui na tribuna da casa. A gente tem que ter responsabilidade deixar de achar que a gente vai subir aqui na tribuna da casa para ficar lacrando e fazendo corte em rede social. Lamento muito pelo deputado doutor Iglesias, porque ele não tem coragem, é covarde. Ele sai, sai da tribuna, ele faz a denúncia, não tem coragem de assumir as consequências da denúncia que faz, dá xilique quando a gente pede as consequências legais da denúncia que ele fez, e depois vem para a tribuna se vitimizar. Ah, é porque o deputado falou espero muito que V. Exª tome seu remédio. Mesmo, porque está descontrolado. E remédio serve para cuidar das pessoas. Que tome de fato, porque sério que a dificuldade de ter gente com problemas de saúde mental, já trouxe esse tema várias vezes aqui à tribuna da casa e trato com responsabilidade. Agora, esse tipo de xilique dado aqui no plenário da casa, diante de um requerimento simples feito à mesa, não pode ser de alguém que está no seu normal. Não pode ser de alguém que está medicado ou que tenha condições de conviver em sociedade. Seria até bom, já que V. Exª vai ser candidato a prefeito, fazer exame de sanidade mental, saber se tem condições de fato reais de exercer sua candidatura. Porque me parece que não tem. Nem para o exercício do mandato parlamentar, porque não consegue sequer conviver com outras pessoas, pelas contas dos deputados. V. Exª, de fato, tem meu total desprezo. Desprezo. Desprezo enquanto pessoa, desprezo enquanto parlamentar, desprezo enquanto político. V. Exª me enoja. Mas, ainda assim, eu respeito seu direito de vir aqui à tribuna falar o que achar que deve falar. Agora, assuma e tenha responsabilidade sobre seus atos. Se vem à tribuna, fazer imputação de crime a determinadas pessoas, assuma as consequências de seus atos. Não saia correndo da forma covarde que você sempre sai. Eram essas palavras, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.